Música É um prazer, é um prazer Mais uma música nossa? Em samba Com a minha bagagem, amor Eu sou positivo Não vai me apiverem Eu tenho que pagar uma música Se alguém bate no celular, ele é rápido Porra Todo mundo vai saber A gente o cara nem sabe Sabe, né? Eu não sou Guarda o negócio Vamos nessa Música 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 Brunão, Brunão, meu parceiro do quarto. Estamos juntos. Então, posso perguntar aos fotógrafos? Ok. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Lugue, 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 Lugue! Lugue, Lugue! Lugue, 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 Lugue! Lugue, 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 Lugue E tal, incomodando todo mundo, eu tava dormindo do lado dele e não escutei nada Aí os caras foram ver que ele tava roncando né, roncando pra caramba Aí foram lá acordar o bichão Ele acordou assustado assim procurando luz pra ligar É, achou que tava em casa eu acho Tá roncando hein, pô, deixa eu ver aí E nem tava dormindo, pô, tô com dor nas costas Nada a ver Tem mais, tem mais, vamos lembrar aí